Música Somos todos o jardim da infância Reconfortados e obedientes Se nos proíbem de beber um uísque Obedecemos fumando água ardente Somos crianças de muito juízo Cada um de nós possui um ideal Passar o ano inteiro estudando Pra se esbaldar durante o carnaval Nosso estandarte vai na frente anunciando O nosso bloco vai passando Representando a nossa miniatura de guri Que prefere estudar O samba macho freve a batucada E beber muito sem se embriagar O samba macho freve a batucada E beber muito sem se embriagar Somos todos o jardim da infância E temos pita de colégial Saímos sempre de calcinhas curtas Juntos brincamos nosso carnaval Fazendo os nossos planos em segredo Pra que ninguém nos venha atrapalhar Se os nossos velhos fazem o enredo Eles conosco vão querer brincar Nós já sabemos muita coisa Só letrar Conjugar O verbo amar A professora nos ensina a teoria E se recusa sempre a praticar Parece que até ela já aprendeu O que nós queremos é só transar Parece que até ela já aprendeu O que nós queremos é só transar Lindas criaturas Em busca de aventuras Sacodem, agitam, enterram antigos tabus Os corpos se abraçam, se beijam, suavos e nus Genial Revirar Natal E o carnaval E nossas fissuras São sempre travessuras Espalha alegria e euforia Por todo o salão A cuca não mete mais medo Que eu disse o patrão Oh, 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 leões Eternos meninões Há um desejo de virar tudo pro ar Pintar o set Desatar o nó Deixar cair o serinho da ló ló 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 E das criaturas, em busca de aventuras Sacodem, agitam, enterram antigos tabus Os corpos se abraçam, se beijam, os coados de luz Genial, revirar Natal, o carnaval E nossas fissuras, são sempre travessuras Espalha alegria e euforia por todo salão A cuca não mete mais medo que o bicho papão Ô, liões, eternos meninões Os quatro dias há um desejo de virar tudo pro ar Vitar o sete, desatar o nó Deixar cair o serinho da ló ló É folia, folia no circo Alegria chegou na cidade O destaque é o povo, é o velho, é o novo Paz e felicidade Em Natal tem o sol pro meu corpo No circo da folia te conto Quero ver teu sorriso, é tudo o que eu preciso O resto depois eu conto O tempo todo eu quero você Quero teu abraço E se teu olhar, toca meu olhar E de você pedir eu faço E quando o sol chegar, prometo não te perder No circo da folia só impera a alegria, a beleza e o prazer No circo da folia só impera a alegria, a beleza E o prazer É folia, folia no circo A alegria chegou na cidade O destaque é o povo, é o velho, é o novo Paz e felicidade Em Natal tem o sol pro meu corpo No circo da folia te conto Quero ver teu sorriso, é tudo o que eu preciso O resto depois eu conto Eu vou tomar banho com você De sol e de lua Sai passear na beira do mar A praia é a rua E quando o sol chegar, prometo não te perder No circo da folia só impera a alegria, a beleza e o prazer No circo da folia só impera a alegria, a beleza e o prazer No circo da folia só impera a alegria, a beleza e o prazer Eu estava distraído, como era natural Ié, ié, ié Quando o saca-rolha chegou anunciando o carnaval O rei Momo deu a ordem, soaram bombos e clarins Ié, ié, ié Vieram poloninas, pierros e arregrins Anjos e demônios, bruxas, fadas e anões Ié, ié, ié Dançavam de mãos dadas em cirandas e cordões Dança velho e menino Dança menina dos olhos Dança toda a cidade Quem não dança tem vontade Dança velho e menino Dança menina dos olhos Dança toda a cidade Quem não dança tem vontade Nós somos do saca-rolha Dança velho e uma noite de folia E por onde nós passamos Chão é com pé de céu, é serpentina Nós somos do saca-rolha Dança velho e uma noite de folia E por onde nós passamos Chão é com pé de céu, é serpentina Nós somos do saca-rolha Dança velho e uma noite de folia E por onde nós passamos Chão é com pé de céu, é serpentina Pego todo mundo, levo para as ruas Vamos juntos fazer uma vez Ficar a noite inteira com você Brincar de amar, amar pra valer Um carnaval de amor Que a lua iluminou Queima, queima, rapariga O clima chegou Pra te esquentar Queima, queima, rapariga Olha que essa fuma vai te contagiar Um carnaval de amor E a lua iluminou Pego todo mundo, levo para as ruas Vamos juntos fazer uma vez Ficar a noite inteira com você Brincar de amar, amar pra valer Um carnaval de amor Que a lua iluminou Queima, queima, rapariga O clima chegou Pra te esquentar Queima, queima, rapariga Olha que essa fuma vai te contagiar Um carnaval de amor Que a lua iluminou Que a lua iluminou Este ano eu vou brincar Dia de empilogia E você, meu amor No carnaval Veja só que som legal O grande e o mar É natural Isso é Natal Fazemos nossa fantasia Nossa alegria Com muita euforia Com muita emoção E tudo que queremos O que nós fazemos É procurar mudar O nosso astral Tudo pra gente É tão normal Trazemos boas, novas Botamos fogo Nesse carnaval Uma banda de A liberdade é aqui Este ano eu vou brincar Dia de empilogia Eu e você, meu amor No carnaval Veja só que som legal O verde e o mar É natural Isso é Natal Fazemos nossa fantasia Nossa alegria Com muita euforia Com muita emoção E tudo que queremos O que nós fazemos É procurar mudar O nosso astral Tudo pra gente É tão normal Trazemos boas, novas Botamos fogo Nesse carnaval Uma banda de A liberdade é aqui A liberdade é aqui A liberdade é aqui O que importa se você não vem Eu vou sozinho E o que é que tem Se a mudança for Eu vou Comunissando Nesse mundo novo Que o carnaval criou O que importa se você não vem Eu vou sozinho E o que é que tem Se a mudança for Eu vou Comunissando Nesse mundo novo Que o carnaval criou Vem de palhaço Virador papangu Eu vou fazer Adão Morrer De casa Sem ela eu vou sair Dançando nu Sem a serpente Eu vou beber pitu Sem a maçã Eu vou comer caju E sem a folha Eu vou sair Dançando nu E sem a folha Eu vou sair Dançando nu E sem a folha Eu vou Comunissando Carnaval Comunissando Eu vou Comunissando Carnaval Com a notícia eu vou, com a notícia no carnaval Legenda por Sônia Ruberti 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 Dessa era, o ressaca nos espera. Vamos pular, vamos viver, esqueça tudo, esqueça o mundo e a partir desse segundo, Só existe eu e você, eu e você, eu e você, eu e você. É um grito de protesto, é um grito de alegria, contra a caretice, que se feita de milhantes para cair na folia. É um grito de protesto, é um grito de alegria, contra a caretice, que se feita de milhantes para cair na folia. A liberdade está na gente, paterna, a liberdade a gente sente, paterna, a liberdade está na gente. A liberdade é total, um grito novo nesse carnaval. A liberdade é total, um grito novo nesse carnaval, paterna. Vejam só quanta alegria e euforia no meio do salão, é festa, é muita fantasia, E a alfomania alegando os corações, com a alfomania, pular, pular, e o cheirinho da loló. Deixa cair, 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 com a alfomania, pular, pular, e o cheirinho da loló. Deixa cair, cair, cair. Com a alfomania, pular, pular, e o cheirinho da loló. Deixa cair, cair, cair. Com a alfomania, pular, pular, e o cheirinho da loló. Deixa cair, cair, cair. A noite invade o mar Estrelas nascem no céu Uma canção de minar Faz a criança dormir E com a gente sonhar Volta pra foder 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 A noite invade o mar Estrelas nascem no céu Uma canção de minar Faz a criança dormir E com a gente sonhar Um, dois, três, cair Se em volta pra foder Que é festa da carne Carnaval É pra litoral Não dá outra no astral Um, dois, três, cair Se em volta pra foder Que é festa da carne Carnaval É pra litoral E não dá outra no astral A noite invade o mar Estrelas nascem no céu Uma canção de linar Faz a criança dormir e com a gente sonhar Um, dois, três e volta pra poder Que é peça da carne Carnaval é pra ele floral Não dá outra no astral É um, é dois, é três e volta pra poder Que é peça da carne Carnaval é pra ele floral Não dá outra no astral Um, dois, três e volta pra poder Que é peça da carne Carnaval é pra ele floral Não dá outra no astral Um, dois, três e volta pra poder Que é peça da carne Carnaval é pra ele floral E não dá outra no astral Porta pra poder São quatro dias De fantasia, alegria e diversão Mas o carnaval só reina e euforia Quando o elite entra no salão São quatro dias De fantasia, alegria e diversão Mas o carnaval só reina e euforia Quando o elite entra no salão O nosso bloco no clube ou nas ruas Dos quatro dias a alegria é toda sua A nossa elite não é a dos bilhões É a elite dos maiores fuliões Elite, elite, elite Com muita animação Elite, elite, elite Bloco do meu coração Quem sem puxar o saco de ninguém O nosso carnaval não dá ressaca Sacando rolha no meio da mordiça Do nosso arroço ninguém escapa Elite, elite, elite Com muita animação Elite, elite, elite Bloco do meu coração O nosso arroço ninguém vermia Aleluia é o que falta Emos